Fala rapaziada, Linkeiro na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Vamos cobrir então o conteúdo de hoje no Fifão. A primeira coisa que eu quero lembrar pra vocês é que tá ativo o FootBirthdaySwaps. Ontem a gente tinha 4 tokens, hoje a EA liberou mais 2. Completamos assim então 6 tokens. Pra você que às vezes não consegue ver todos os vídeos aqui do canal, eu vou fazer um acompanhamento pra vocês lá no meu Instagram. Então pra você que quiser ver coisas que já vão sair no dia aqui do tempo antes do vídeo, me segue lá no Instagram também pra acompanhar aí os tokens. Saiu aqui hoje a poiseada, tour de aniversário do Foot. A gente tem o primeiro desafio que é a montagem de elenco. Conclua 2 DMEs, tá? Aí beleza. Vai ganhar um pacote de jogadores raros? É isso? 2 jogadores raros. Quase, que me enganou. Compre 5 jogadores no mercado de transferência usando o Compre Já. Vocês vão ganhar 3 defensores 81+. Só ir lá no mercado de transferência e comprar 3 jogadores, tá? Usando o Compre Já. Se quiser fazer já na hora, compra bronze, tá ligado? Se quiser fazer ou senão, compra jogadores pra fazer esses DMEs. Tem o Vença 3 partidos com o Ed Beto Smith, dificuldade amador. Isso aqui tá de brincadeira. E aí vocês vão ganhar o Davis. Temos então o nosso quinto token, bem tranquilão. Jogue 4 partidas de Amstos Online. Ganha um Packer o Jumbo. Jogue 5 partidas do Rivals. Ganha um Packer o Prêmio Jumbo. Faça 30 gols. Ganha 3 atacantes 81+, e dê 10 assistências no meio campista no Squad Battles, minha dificuldade amador. Só de ir fazendo ali, Squad Battles, outros desafios, vocês vão concluir também esse. A resolução total desse desafio vai te dar um Pack Eleta de jogadores. Se você não quiser fazer nada disso aqui, faz pelo menos o Vença 3 partidas no Squad Battles, tá? Que aí vocês vão ganhar o Davis, que é o quinto token então. Hoje começaram a sair os Icon Moments em pacote. Esse aqui é o lote 1. No sábado que vem a gente deve ter o restante liberado. Então tem Pelé, Zidane, Ronaldo, Garrincha, Puskas, Eusébio, Delpieros, Michael, Coleman, Sanches, Pirlo, Douglas, Schweinsteiger, Cafu, Beckham, Cantona, Matalos, Carlos Aberto, Van Basten, Raul, Figo, Sidorff, Cannavaro, Giggs, Rooney, Gerrard, Trezeguet, Pires, Nedved, Vandersay, Ieru, Vidic, Petit, Ferdankini, Rui Costa, Tchek, Kloos, Vieri, Blank, Vieira, Laudrup, Raij, Larson, Vero, Estian, Kempeu, Gattuso, com a faixa na cabeça, Barnes, Joko e o Nakatinha. O grande destaque aqui vai ficar por conta do Puskas, que veio 5 de Skirquat, perna ruim. Pra você que quiser ver os stats desses jogadores, dá uma olhada lá pelo futebol, mas já tá disponível também pra vocês olharem no conceito. Ou até mesmo no mercado lá do UT. Tivemos Man of the Match também disponível em pacote hoje, rapaziada. A gente tem o Foden Laranja, que é legal. Randanovic, legal. A gente tem o André Silva. Se eu não me engano, essa carta tem um OTW, então a OTW vai upar. Tivemos o Werner, pra quem gosta e é fã do jogador, tá aí. Tivemos uma carta do Bergwiz, ele que também tem uma carta OTW, então a OTW dele vai upar. Temos o Borja Iglesias, Rondon, Gonçalo Guedes, Gouiri, Minamino, Glatzeu, é esse mano que eu nem sei falar o nome, Anderson Kolomawane, tem esse Vlongansomer, vamos falar que é assim o nome dele. Tem esse cara aqui, não sei falar o nome dele também, mano. Slotebeck, acho que é isso. Esse cara tem uma cartinha Headliner, se eu não me engano, que foi pro objetivo. Pra quem tem, ele também deve receber um upgrade, tá? Temos o Borja e o Roussa. Então aqui o grande e melhor jogador é o Foden, o Rondonovitch e o Werner. O restante aqui, bem mais ou menos, o Bergwiz aqui também até legalzinho. Mas o restante é só pra encher linguiça. DMs de hoje, rapaziada, FUT13 que todos vocês devem fazer, além de te dar um pack ouro prêmio jumbo, te dar mais um token, completamos assim então seis tokens, lembrando que serão 24. Tá na tela pra vocês a mais baratinha do momento aí do FUT13, vocês vão precisar de jogadores da mesma liga no máximo 4, da mesma nação no mínimo 3, raros no mínimo 9, classificação geral 80, química 90, essa é a mais em conta entre 9 e 10 mil coins. Todos vocês têm que fazer pra pegar o token. Hoje a gente foi contemplado com o DME do Frederic, são dois elencos, tá? Uma classificação geral 84 e uma da Premier League, que é a classificação geral 85. Primeiro DME tá na tela pra vocês, vocês vão precisar de um inglês, um informe, a classificação geral 84, a química 65, essa é a mais em conta entre 54 e 56 mil coins. O segundo DME bugou no FUTBIN, rapaziada, na hora de fazer, essa aqui tá como a mais barata do momento, mas aqui tem esse Ward Pros informe, e a gente não precisa de um jogador informe na resolução. Então como eu não consegui substituir ele aqui, porque não tá salvando o elenco pra vocês, é só trocar o Ward Pros pelo VARD, pode usar ele de atacante aqui mesmo, que vai funcionar, tá? E aí esse é o elenco, vai sair mais ou menos umas 80, 85 mil coins. Agora olhando a cartinha do Fredericks, pra mim é uma carta cara, tá? Por DME, é 3 de skill, o que ele tem de bom é só o 5 de perna ruim, ele é alto no ataque, média na defesa, o Body Type é médio, velocidade dele é boa, finalização ruim, passe curto dele legal, cruzamento legal, não tem lançamento, agilidade dele aqui interessante, defensivamente, né? Legal, mas peca na cabeçada, peca no salto, estamina boa, força ruim, ingressividade boa, tá? Então assim, se você escolher fazer essa carta, eu utilizaria o Sentinela, pra dar mais defesa ou mais físico, ou se pode utilizar o Espinha Dorsal também, dá mais passe, mais defesa e mais físico. Eu não faria essa carta, por quê? Porque a gente tem o Walker, então, tem o Walker que é da mesma liga, tem os mesmos links, negociável, com mais defesa, com mais físico, por 107 mil coins. Então eu não faria esse DME do Fredericks, tá? Pra mim ele é um lateral, né, legalzinho, mas que vai ficar ultrapassado logo. Então pra mim o Walker é muito mais negócio, mesmo tendo só 2 de perna ruim, pra mim o Walker é muito mais agradável, pra mim esse DME, pra ele valer a pena, ele tinha que vir ali uns 80k, tá aí até ok. Se viesse 100 mil coins, a gente até pensaria pela perna ruim, mas mesmo assim, eu deixaria passar. Em relação ao mercado, como hoje a gente teve os jogadores Icon em pacote, rapaz, pensei que ia cair um pouquinho mais, mas até agora tá mantendo, teve até uma altinha. Mas isso aqui tudo, é porque ainda não começou os Lightning Rounds, a hora que sair pra vocês aí o vídeo às 16, vai começar os Lightning Rounds. Então eu acredito que de agora, quando sair esse vídeo pra vocês, até amanhã de manhã, esses jogadores devem sim cair de preço, porque afinal de contas, a gente não tem nada de legal em DME, o pessoal vai abrir, vai abrir pack promocional, vai abrir Patch Lightning Rounds, pra tentar tirar os jogadores do evento, como os Icon Moments, e amanhã de manhã, o pessoal já começa a abrir premiação de Squad Battles, o pessoal já vai acabando premiação também, de Weekend League, né? Então eu acho que o mercado deve começar a subir forragem, a partir de segunda-feira, tá? Por enquanto o mercado tá estávelzão, aqui tá 2%, mas de algumas poucas cartas que valorizaram. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto, aquele abraço é nóis, e eu fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri